Esse podcast pode conter descrições de cenas fortes e com conteúdo violento, o que pode ser prejudicial para algumas pessoas. Recomendamos cautela para pessoas sensíveis ao tema. Agora eu peço a sua atenção, a sua atenção aqui para a gente acompanhar juntos o apelo de uma mulher que está desesperada e com razão. O filho dela de 14 anos está sem dar notícias há dois dias. Coloca no lugar dessa mãe. Só este ano, mais de 1.700 boletins de ocorrência de pessoas desaparecidas foram registrados aqui no Ceará. A polícia segue investigando o desaparecimento de três pessoas aqui em Fortaleza. Foi assunto no C1 de ontem, você que está sempre com a gente sabe muito bem disso. É um grande mistério envolvido, tá? Essas pessoas saíram de Calcaia aqui para a capital há cinco dias e ninguém, simplesmente ninguém, tem notícias deles até hoje. Oi, sou Emerson Rodrigues e você está ouvindo o Pauta Segura, os bastidores da reportagem. No episódio de hoje vamos falar sobre as pessoas desaparecidas e o drama das famílias dessas pessoas. Quem me acompanha é o repórter Messias Borges. No ano passado, quase mil pessoas desaparecidas em Fortaleza foram encontradas com vida pelas forças de segurança. O número revela um aumento de 54,4% se comparado com o ano de 2021, quando foram localizadas 634 pessoas. Para o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, o DHPP da Polícia Civil contribuíram para esse resultado positivo fatores como o registro rápido da ocorrência, inclusive por meio da delegacia eletrônica, o aumento do efetivo da corporação e a tecnologia também. O Messias Borges fez uma matéria que foi publicada nesta segunda-feira no site do DN e ele traçou o perfil dessas pessoas e também mostrou o número de quantas pessoas foram encontradas mortas e quantas com vida e os desafios da polícia na investigação desses casos. Então a gente está aqui hoje com o Messias e é um prazer estar aqui com ele mais uma vez para falar de mais uma reportagem. Oi, Emerson. É um prazer estar aqui no Pauta Segura mais uma semana. Não tem pauta fácil mesmo na área da segurança, né, Emerson? Essa foi mais uma dessas, difíceis. Falar com pessoas que estão com familiares desaparecidos e tentar imaginar essa angústia dá um aperto no coração. Pelo menos a notícia é um pouco animadora. Como você falou, o número de pessoas desaparecidas que foram localizadas aumentou em Fortaleza no ano passado. Messias, eu queria que você contasse para o nosso ouvinte como foi desenvolver essa pauta em um dia, né, porque eu te dei essa missão assim. Na quinta-feira de noite eu vi a informação sobre os desaparecidos no site da Secretaria da Segurança Pública e pensei que a gente poderia aprofundar mais o assunto. Falei com a assessora da Polícia Civil na quinta-feira mesmo à noite e pedi para ela conseguir uma pessoa, um delegado, que pudesse falar com você na sexta pela manhã e dar continuidade nessa pauta. Aí eu já mandei o e-mail para ti, já deixei a bronca, mas eu sabia que você ia conseguir desenvolver como sempre você faz. É, meu só, é verdade. O tempo era curto, mas a Polícia Civil ajudou bastante. Além de a Polícia Civil ter divulgado uma matéria no site, ou release, como chamamos, os textos elaborados pela assessoria de imprensa, com muitas informações e dados, a assessora Morgana também foi bastante ágil para marcar uma entrevista com o delegado Augusto Soares. Eu liguei para ele no horário combinado, na sexta-feira de manhã, e conversamos rapidamente, para eu extrair alguma fala dele que colaborasse com o material que eu já tinha. Ele foi muito solícito e respondeu o que precisava, e assim eu pude construir o texto que nós publicamos nesta segunda-feira. Um fato que eu ressalto é que o desaparecimento de pessoas atinge todas as classes sociais, todas as faixas etárias, e existe também um público mais vulnerável. Crianças, adolescentes, pessoas com deficiência mental, nesses casos também exige uma pronta atuação da polícia. Messias, e qual é o perfil das pessoas localizadas, e quais os dias das semanas que temos mais registro de desaparecimento? Segundo dados da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social, o principal perfil das pessoas que desapareceram em Fortaleza e foram localizadas no ano passado é homem, isso era o caso de 72%, e tem entre 30 e 59 anos de idade, o que é o caso de 46% de todas essas pessoas que foram localizadas. O dia da semana em que há mais desaparecimentos é o sábado, 18% dos casos. O levantamento também mostra que 94% dessas pessoas localizadas estavam com vida, ainda bem, e apenas cerca de 6% dos desaparecidos estavam mortos. Outro dado importante é que 64% das pessoas localizadas em 2022 haviam desaparecido no mesmo ano, o que mostra uma certa agilidade da polícia, e o restante estavam desaparecidos em anos anteriores, o que mostra também que a polícia continua a investigar os casos de desaparecimentos, mesmo com o passar dos anos. Todos esses dados podem ser melhor visualizados na nossa matéria, que está no site do Diário do Nordeste, e tem um infodráfico bem bacana, produzido pela unidade de arte, que mostra bem melhor todos esses dados sobre os desaparecimentos e pessoas localizadas em 2022, Emerson. Messias, esses casos, como eu disse no início, são casos complicados de investigar, né? Porque a polícia tem que ter aquela conversa com as famílias, saber o que as pessoas faziam da vida antes de desaparecer, e como é que as famílias podem ajudar a polícia, como elas devem agir logo que elas têm conhecimento do desaparecimento daqueles parentes. Existe aquela informação também que a pessoa precisa esperar 24 horas para registrar queixa. Isso procede. Qual a orientação da polícia atualmente para esses casos de desaparecimento? Emerson, isso que você falou é um mito que a polícia tenta desmistificar. Conversei com o delegado Augusto Soares e a primeira orientação que ele passou e enfatizou é que a família não precisa esperar 24 horas do suposto desaparecimento para procurar a polícia. Não existe esse prazo de 24 horas, isso aí é uma famosa lenda urbana que se fala, né? E o que sempre repassamos aqui pela polícia civil é que assim que a pessoa sai das suas atividades rotineiras, que a família não tem mais notícias, é importante que a polícia civil seja informada deste fato. E o que também a gente sempre passa para todos os familiares é que dê o máximo de informações possíveis da pessoa que está desaparecida. Se o familiar suspeitar de algo estranho, como falta de contato, falta de informações de outras pessoas, saída da rotina, já pode procurar as autoridades. Ao ir à delegacia registrar o caso, a polícia civil pede o máximo de informações possíveis sobre a pessoa desaparecida, como características físicas, com que roupa ela estava, para onde ia, com quem anda e se utiliza drogas ou já teve algum envolvimento criminoso. Toda informação é importante. É bem interessante isso aí que o delegado falou, né? Que está lá na sua matéria, no site do diário, porque isso ajuda as famílias que, porventura, tenham parentes desaparecidos, pessoas desaparecidas, para que possam colaborar e fazer com que o trabalho investigativo seja mais rápido, mais ágil também. A gente tem casos recentes de pessoas desaparecidas, que a gente noticiou esses casos no site do diário recentemente. Temos o caso de três pessoas que sumiram lá em Calcaia e a tia do Misael, o garoto morto pela polícia, há mais ou menos dois anos, e ela sumiu agora, a tia dele, né? E a polícia está investigando. A própria delegacia, o departamento de homicídios investiga, o quem é que investiga no caso porque não ocorreram em Fortaleza. É isso mesmo, Emerson. O ano de 2023 começou com algumas notícias de desaparecimentos, algumas que chegaram aqui na nossa redação do Sistema Verdes Mares, inclusive. Na semana passada, eu fiz duas matérias sobre casos de desaparecidos que me deixaram bem angustiado por falar com familiares dessas pessoas. O primeiro deles foi o desaparecimento de uma jovem, do namorado e do cunhado em Calcaia. Eles estão desaparecidos desde o dia 5 de janeiro, quando saíram de casa para irem ao centro de Fortaleza. Um dos homens desaparecidos tinha passagens pela polícia por trimes como tentativa de homicídio e porte ilegal de arma de fogo. Mas nós, nem as famílias, tem informação sobre a motivação do desaparecimento. O outro caso de desaparecimento é da Lisângela Nascimento, de 39 anos, que, como você falou, ela é tia do garoto Misael, que foi morto aos 13 anos em uma ação policial em Chorozinho, no ano de 2020. Ela foi testemunha do caso e entrou para um programa de proteção a testemunhas e vítimas do estado do Ceará, sendo transferida para outro estado em outubro do ano passado, após revelar a autoridades que estava sofrendo ameaças. Mas, no mês de dezembro, ela violou o programa e voltou para Chorozinho sem consentimento dos órgãos públicos. A Lisângela está desaparecida desde o dia 7 deste ano. Nos dois casos, Emerson, sobram angústias e faltam informações. A polícia não repassou muitos detalhes das investigações para a gente, até para não atrapalhar essa apuração e conseguir chegar a essas pessoas que estão desaparecidas. São investigações realmente até um pouco sigilosas. Mas as investigações, como você perguntou, estão a cargo das delegacias de Calcaia e de Chorozinho, pois a Delegacia Especializada do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa apura somente ocorrências registradas em Fortaleza. É interessante essa informação, porque esse Departamento de Homicídios está situado aqui em Fortaleza. O prédio dele fica ali na próxima Avenida, a Guanambi. Mas ele cuida apenas de casos localizados em Fortaleza e eu acho que dá um suporte para as delegacias das outras áreas para que eles investiguem, não é isso? Exatamente. Tem até a questão das redes sociais dessa delegacia, que qualquer pessoa pode procurar. Desaparecidos DHPP tem no Facebook, também tem no Instagram, que eles divulgam as fotos de pessoas que estão desaparecidas já há alguns dias, que está realmente constatado o desaparecimento dessa pessoa, para que a população consiga ajudar nas investigações. E eles também publicam fotos dessas pessoas que são do interior do estado, da região metropolitana. Inclusive, esses dois casos que citamos também estão lá no Instagram. Quem puder ajudar, tiver alguma notícia, pode procurar a Polícia Civil pelos canais de comunicação, as redes sociais, tem também o WhatsApp, a gente traz na nossa matéria que saiu na segunda-feira no Diário do Nordeste. E pode também ir a alguma delegacia ou mesmo a especializada do DHPP. E a gente pede também, é um reforço que a polícia faz, é um pedido, para que as pessoas evitem passar trote para as famílias. E muitas vezes a família está naquele desespero, e publica nas redes sociais informações pessoais, telefones pessoais das famílias, dos familiares, e começam a receber trotes, começam a receber chantagem, pessoas criminosas dizendo que tem informações, mas só vão dar se receber dinheiro, enfim. Começam a praticar outros crimes, aproveitando aquele sofrimento que a família está sentindo, e a polícia pede até que as famílias não compartilhem os dados pessoais, que deixem que a pessoa ligue para a polícia mesmo, para evitar ser vítima desse tipo de golpe também, porque acontece muito. É isso, Messias. Parabéns pela matéria e vamos continuar de olho nesses dados. Obrigado, Emerson. Vamos torcer para que esses números de desaparecidos que são localizados melhorem ainda mais neste ano. E só para terminar com uma dica, sabemos que muitas pessoas desaparecem por problemas familiares ou por outro motivo pessoal. Essas pessoas precisam procurar uma ajuda qualificada, como um psicólogo, ou mesmo um amigo ou familiar que possa fornecer algum apoio. Pedir ajuda não é vergonhoso, não é, Emerson? É isso, Messias. Ótimas dicas e esperamos que as famílias encontrem as pessoas que elas estão procurando e que os casos de pessoas localizadas sejam realmente cada vez maiores do que as pessoas encontradas sem vida. Este foi o Pauta Segura, seu podcast semanal sobre os bastidores das principais reportagens sobre o segurança que você lê no Diário do Nordeste. Siga nosso podcast no Spotify, na Amazon Music, assine na Apple Podcasts, se inscreva no Google Podcasts, no YouTube e favorite no Deezer. Dessa forma, você recebe uma notificação e não perde nenhum episódio novo. Eu gostaria de pedir para você compartilhar o nosso podcast com parentes, amigos, dar as estrelas que você acha que nós merecemos no Spotify. Também peço que você deixe o seu comentário e avalie nosso programa em outras plataformas à sua preferência. É muito importante essa sua participação. Se você tiver qualquer sugestão, crítica, dúvida ou foi citado e quer direito de resposta, envie um e-mail para podcastpautasegura.com.br Neste episódio, usamos áudios da TV Verdes Mares e de entrevistas feitas pela nossa equipe. Este podcast foi produzido e roteirizado por mim pelo Messias Borges. Eu também fiz a edição de áudio. A voz da abertura é da repórter Tatiane Nascimento. A supervisão do conteúdo é da Aline Conde e da Giovana Rodrigues. A coordenação de núcleo é da Carinha Isaranza e a gerente de jornalismo é a Ivi Labeça. Espero vocês para conhecer os bastidores de mais uma grande reportagem aqui do DN. Até semana que vem. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri